Já imaginou abrir um site e ver seus dados pessoais expostos? Uma página na internet está disponibilizando uma consulta aberta em que o usuário fornece o nome de qualquer pessoa e depois consegue puxar o número do CPF. Um perigo. Você sabia que qualquer pessoa pode ter acesso ao seu CPF pela internet? Um site de pesquisa de nomes e do cadastro de pessoa física tem gerado polêmica e discussões sobre a segurança das informações pessoais. O risco que a gente corre de pessoas se apropriarem indevidamente desse dado tão importante para a gente. É uma informação nossa, não deve ser qualquer um que tem acesso, não. Muito perigoso, porque a pessoa pode fazer qualquer coisa com seu nome, suja seu nome. Este foi o caso de Nayara. Ela foi vítima de um golpe e teve seu nome e CPF usados por estelionatários. Abriram uma empresa em meu nome, fizeram declarações de imposto de renda com bens que eu não possuo e na época me deu muita dor de cabeça. Para conseguir fechar uma empresa em meu nome, eu tenho que entrar com advogado, na justiça e eu estava numa época que eu precisava financiar e estava muito difícil. Apesar de não ser crime, a exposição de informações contraria o marco civil da internet que estabelece regras que protegem os usuários. Quem se sentir prejudicado, o caminho é procurar a justiça. É uma violação à lei e essa violação da lei pode causar que tipo de sanção? No caso, a retirada do site do ar, porque ele não justifica como é que obteve esses dados e como é que está processando essas informações. A receita federal informou que os dados dos sites mostrados na reportagem não foram tirados do cadastro do órgão. O da receita fornece o nome do contribuinte por meio de busca a partir do CPF. Essas informações são de domínio público e não caracterizam quebra de sigilo. Disse ainda que não fornece a terceiros o número do cadastro de pessoa física.